Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática básica para o concurso público da Polícia Militar do Estado do Acre. Nessa terceira aula eu vou falar sobre o tema arquivos PDF. Se você não assistiu as aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho material da FGV de informática e também provas anteriores da FGV que vão ser úteis para os seus estudos. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone 022-998-587780. As inscrições para o concurso começam no dia 30 de maio de 2023 até o dia 4 de julho de 2023. A prova objetiva será no dia 3 de setembro de 2023. Para o cargo de aluno oficial combatente, será cobrado, na informática básica, 4 questões, além das outras disciplinas. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da FGV que vão ser úteis para você para estudar outras disciplinas da prova. Nas aulas passadas, eu falei sobre componentes de um computador, falei sobre arquivos digitais e agora vou estar falando sobre arquivos PDF, que é um assunto bem cobrado também, muito cobrado pela banca FGV. Então vamos lá, essa primeira imagem aqui é de um ícone de um arquivo PDF. O formato PDF é um tipo de arquivo de texto do programa Adobe Acrobat Reader, ou também chamado de Adobe Reader. O arquivo PDF pode ser aberto em computadores com diferentes sistemas operacionais, como Windows, Linux, Android, entre outros. Ele pode ser chamado em algumas questões de formato universal, por ser aberto em diferentes plataformas computacionais. O formato PDF tem uma linguagem de programação nativa, que é o JavaScript. Sobre os padrões PDF-X, PDF-E e PDF-A. Os padrões PDF-X, PDF-E e PDF-A são definidos pela ISO, que é a Organização Internacional para Padrões PDF-A. Os padrões PDF-A. Os padrões PDF-A se aplicam ao arquivamento de longo prazo de documentos eletrônicos. Eu tirei essas informações sobre padrões PDF do link abaixo. Beleza? Então essas daqui são as informações resumidas que eu fiz sobre o padrão PDF que você precisa saber para resolver questões da banca FGV. Beleza? Então vamos lá. Lembrando uma coisa. Na aula passada, eu falei sobre arquivos digitais. Se você não assiste a essa aula passada, é importante você assistir para depois você assistir essa daqui. Tá bom? Ou você pode terminar essa e assistir a aula passada. Mas não deixe de assistir também a aula passada de arquivos digitais, que eu falo sobre outros formatos de arquivos, de texto, além do PDF. PDF. Primeira questão da FGV de 2022 diz assim. O PDF é um padrão aberto mantido pela ISO. Os padrões PDF que se aplicam à troca de conteúdo gráfico e ao arquivamento de longo prazo de documentos eletrônicos, denomina-se. Resposta correta aqui, ó. É a letra B. PDFX e PDFA. Aí eu pesquisei da onde que a FGV tirou essa informação. Aí eu encontrei na internet esse site que está aqui na tela do seu computador ou do seu celular. E eu peguei as informações do site lá que ela colocou na questão. Então essas informações que estão nesse site aqui podem ser colocadas em outra prova da FGV. Tá bom? Eu sempre pesquiso a fonte da questão. Da onde que a FGV tirou? Da onde que a outra banca tirou essa informação? Que tem muitas informações na informática que eu mesmo não conheço. Informações assim que não são utilizadas. E as bancas colocam em prova e eu faço esse serviço de pesquisa, né? Daquela informação. Como essa daqui que eu não utilizo muito, né? Ou nada, né? Essa informação aqui eu não utilizo nada pra mim. Mas ela colocou na prova. Então vamos lá, ó. Sobre padrões PDFX, PDFE e PDFA. Os padrões PDFX, PDFE e PDFA são definidos pela ISO. Ó, os padrões PDFX que está na questão se aplicam à troca de conteúdo gráfico. E essa informação aqui está no site. Ela pegou essa informação desse site e colocou na questão, ó. Ó, os padrões PDF que se aplicam à troca de conteúdo gráfico. Ó, tá aqui, ó. Se aplica à troca de conteúdo gráfico. Que é o PDFX. E o PDFA que está lá também, ó. Se aplica ao arquivamento a longo prazo. Arquivamento de longo prazo de documentos eletrônicos, ó. Arquivamento de longo prazo de documentos eletrônicos. Então pode cair em outra prova da FGV esse assunto aqui. Beleza? Outra questão da FGV. Tito preparou um documento no LibreOffice e pretende enviá-lo para várias empresas. Como essas empresas possuem diferentes plataformas computacionais, com diversos tipos de dispositivos, é preciso que esse documento esteja gravado no formato de aceitação universal. Nesse caso, o mais adequado seria o formato... Ó, Tito preparou um documento no LibreOffice. O LibreOffice é um pacote de programas parecido com o pacote Office, que é o Writer Calc Impress. Aí lá tem como você salvar um arquivo em formato qual? PDF. Então a resposta aqui é a letra C. Ó, Tito preparou um documento no LibreOffice e pretende enviá-lo para várias empresas. Como essas empresas possuem diferentes plataformas computacionais, por exemplo, tem vários computadores com Windows, Linux e Android, né, que é tablet ou celular, o PDF funciona em qualquer dispositivo, tá? Aí no finalzinho, ó. Nesse caso, o formato mais adequado seria qual? PDF. Aí aqui tem outros formatos, que eu falei na aula passada, tá? Depois você assiste lá. O Microsoft Word 2010 brasileiro está programado para abrir arquivos gravados sob diferentes formatos. Assinale a versão, assinale a extensão que corresponde a um tipo de arquivo que não pode ser aberto nessa versão. Qual tipo de arquivo não pode ser aberto no Word 2010? Aqui a resposta correta é a letra C. PDF. Aqui é interessante essa questão, por quê? No Word e no LibreOffice, que a gente viu na questão passada, você pode salvar um arquivo em PDF, mas abrir um arquivo em PDF não pode, no Word principalmente. Você não pode abrir um arquivo em PDF, você pode salvar em PDF. Agora, no Word você pode abrir um arquivo em PDF, que é um arquivo de texto, HTML, que é um arquivo de página na internet, RTF e TXT, mas PDF não. Você pode salvar em PDF, mas não abrir. Maria preparou um documento por meio do Microsoft Word 2010 e pretende enviá-lo para vários colegas da sua turma da faculdade. O referido documento contém texto, imagens e tabelas. E Maria sabe que seus colegas usam diferentes equipamentos com diferentes aplicativos. Sendo assim, Maria deve salvar seu documento usando o comando salvar como do Word, com um tipo de arquivo preferencialmente acessível a todos. Assinar o tipo de arquivo mais adequado nesse caso. Letra A. CSV, DOCX, PDF, TXT, XPS. Resposta correta? PDF. Então, cada questão que a gente fez aqui, são de provas diferentes da FGV. E em cada prova, tinha uma questão lá falando sobre PDF. Então, espero que você tenha compreendido aqui, né, como a Banca FGV cobra esse assunto na prova. Anota no seu caderno as informações e você querendo adquirir meu material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Abaixo desse vídeo tem uma ferramenta chamada Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Através dela, você pode contribuir financeiramente aqui no meu canal com valores de R$2, R$5, R$10, R$50 ou até mais. Se você quiser contribuir e ajudar no crescimento aqui do canal, é só clicar abaixo. Se você ainda não conhece a minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlist e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer os links, os cards das aulas passadas e também vai estar na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.